Lalaia, lalaia, lalaia Vai, usa a tua razão Cega o teu coração E procuro entender, me feria valer É tão triste viver sem sorrir A procura de eu ir pra amenizar Mas dá curas do caminho Pai, eu não vou resistir Eu não vou insistir Não vou me exceder E não vou debater Só preciso dizer a você Nas escritas da vida Eu não nasci pra sofrer Não me acostumei A não ser mais ouvido, eu juro Não me acostumei A não ter seu carinho no depois Não posso acreditar Se a paixão acabou É melhor terminar Não me acostumei A não ouvir bom dia, eu juro Não me acostumei A tanta covardia No dia no amor É justo conjugar E a primeira pessoa Amar E Dona Ivone, ó a Bahia chegando aí Maravilha, Caetano Veloso Nelson Rufino Edil Pacheco Gilberto Gil Maria Betânia João Gilberto E Dona Ivone, ó a Bahia chegando aí Maravilha, Caetano Veloso Maravilha, Caetano Veloso E Procura entender Procura entender Me feria a valer É tão triste viver sem sorrir A procura de um ninho Pra amenizar as agruras do caminho Vai, eu não vou resistir Eu não vou insistir Eu não vou insistir Eu não vou me exceder E não vou debater Só preciso dizer a você Nas escritas da vida Eu não nasci pra sofrer Não me acostumei A não ser mais ouvido, eu juro Não me acostumei A não ter seu carinho no depois Não posso acreditar Se a paixão acabou É melhor terminar Não me acostumei A não ouvir bom dia, eu juro Não me acostumei A tanta covardia do amor É justo conjugar E a primeira pessoa Amor Dona Ivone, eu já tô deitado Aqui nessa nuvem Que a senhora botou Dentro do estúdio Que é a melodia maravilhosa Com esse carinho Que a senhora faz na gente Com a sua canção Curtindo esse momento Muito obrigado Por essa grande oportunidade Poxa, rapaz Não agradece não Porque por mim Eu ficava aqui toda a vida Você sabe perfeito também Que você mora no meu coração E essa família bonita que você tem É com muita alegria bruta Eu fico ao teu lado Que eu escuto você cantar Que eu componho com você Você é meu parceiro prediletro